Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós apresentamos o meu Senhor nesta hora a Mariana, meu Pai, tua palavra diz que o Senhor foi apresentado no templo, e assim também fazemos com a Mariana, Pai, nós consagramos a vida da Mariana ao Senhor, meu Pai, encha esta criança com o teu Espírito Santo, Pai, para que ela cresça nos teus caminhos e te sirva de todo o coração, conselho meu Pai para a Dayana e para o Ares, sabedoria plena, meu Senhor, como casal, com paz, para educar nos teus santos caminhos, nós apresentamos esta criança e nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do que Cristo diga, amém? Amém! A palma para o Senhor, amém! Muito ouvido, amém!